Vamos ver o que tem pra janta hoje E quem disse água acertou E pra sobremesa Pra sobremesa gelo Quem disse gelo acertou também Vou fazer uma divulgação Posso? Oxe, menino, lava a fé Sim, gente Vou aqui pra varanda, gente Que hoje começaram cedo Deixa eu ligar a luz aqui Eu sei de vocês, eu não pulava esse history De jeito nenhum De jeito nenhum Que eu tenho uma notícia muito boa pra contar pra vocês Vocês querem ganhar um milhão de reais Eu tô falando um milhão de reais É simples, é rápido e é fácil Você vai arrastar a tela pra cima E vai procurar o nome Participe agora Você vai clicar nesse nome Participe agora E vai preencher os seus dados Tudo certinho Quando você preencher os seus dados Você vai concorrer a três casas Você vai concorrer a prêmios na hora E mais um milhão de reais Então não deixe pra depois Arrasta a tela pra cima E preencha seus dados Agora Participa agora Eu queria ser Tudo pra você Mas não foi assim Como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor Sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou Vivendo por viver Oito horas Eu tô lá Com o coração Sofrendo Ser de ter Eu já não posso mais Preciso voltar Atrás Não posso encontrar razão Você é dona Do meu coração Gente, preste atenção Vocês aí que estão muito ansiosos Para o nosso show Tanto você de Maceió Como você de outras cidades A gente resolveu A gente, eu, Davi E a nossa produtora Viralisa Resolveu Lançar uma pré-estreia Do nosso show No nosso Instagram Deu pra entender? Presta atenção Amanhã Amanhã Meio dia às 12 horas Aqui no meu Instagram Vocês vão assistir Seis minutos Do nosso show Vocês vão assistir Seis minutos Do nosso show É um spoiler Do que tá vindo por aí Vocês vão ver O que tá vindo por aí Então amanhã Às meio dia Assistam Pra vocês terem noção Do que vai acontecer Dia 20 de setembro Da nossa estreia Do nosso show Mas enquanto O nosso show Não estreia Vamos fazer uma pré-estreia De seis minutos Pra vocês saberem O que tá vindo por aí E pra que tu ficou aqui parado? Isso aqui é pra ajudar Vamos ensaiar Sim, mas não é pra ficar Rodando esse tempo todo não Não vou rodar não Isso aqui é um polidense Sim Vai, vamos ensaiar Vamos Não, pessoal Espera aí Você Tô apaixonada Apaixonada? Aham Você quer uma mulher de vários Você quer uma mulher rampeira Deixa eu te falar uma coisa, querida Abaixa esse peito Porque nesse cabaré que manda sou eu Você tá se achando, né, garota? Porque tem um casinho com o dono E como eu tô falando do nosso show Dia 5 Tem show em Recife E Pernambuco Então você aí de Recife Que não garantiu o seu ingresso É só arrastar a tela pra cima Corre Que os igrejas aí em Recife Também estão se esgotando Tá certo? 5 de outubro No Teatro Boa Vista Temos um encontro com vocês O nosso cabaré vai ir pra Recife Arrasta a tela pra cima E já garanta o seu ingresso Você é de Recife Regiões próximas de Recife Faz uma caravana com os amigos Aluga uma besta Besta, pra quem não sabe É uma van Aluga um carro Junta a galera E vai pro nosso show Lá em Recife, gente Sério Vocês não vão não perder nada Vocês não vão perder nada Se vocês Se vocês for Não Se vocês não for Vocês vão perder muito Se vocês for Vocês vão ganhar muito Porque tipo Vocês vão esquecer todos os seus problemas Quando tiver no show Tão dizendo Por Davi Davi Mulher Tá muito maquiada Davi É sério Davi Pra onde vai tanta maquiagem Eu não traço meus cílios postistas Mulher até rir Meu Davi Davi Maquiagem Mulher Nada disso Deixa o seu olhar Olha Tá Porque esses vizinhos aqui Ainda tá pouco Eu tô achando muito pequeno Queria um cílio bem E essa loca hoje Essa loca hoje Viu comida Claro Eu não sei Vou começar a maquiar de novo Eu não sei se o Davi disse Mas não custa lembrar A gente veio pra São Paulo Fazer alguns trabalhos Amanhã temos até um Que conhece Conheceram Que a gente já conhece A loja que vende Atacada e varejo Vamos lá Que tem Tem novas peças E hoje Hoje Agora estamos se arrumando Pra ir Pra festa do Matheus Massafera Qual será o look delas O look delas De hoje Será que vai ser bom Será que vai ser bonito Ai Para o seu É sério Para o seu louco Para de me filmar Eu não quero Eu não quero Para o seu louco Não Amor Para Para o seu louco É sério Para Para Sério Ai Tornei Tinha desmaiado Para o seu louco O que foi Davi Quer falar Toda vez Que eu começo A me maquiar Eu lembro de algo E dessa vez Eu lembrei Que tá tendo sorteio Lá no Instagram Da Tamara Gente Sorteio De dois mil reais E quinhentos Na conta E mais uma bancada Completa De maquiagem Então Vocês que gostam De participar de sorteio Vocês que são Pé quente Vou deixar aqui O Instagram Da Tamara É só clicar aqui No arroba E procurar Foto oficial Beleza Vamos lá participar De sorteio Que eu quero Que os meus seguidores Ganhem esse sorteio